Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O que que hoje, isso aqui, tudo que a gente está vendo hoje, representa na tua vida, falando de arte e falando de Silvio Rebelo? Bom, inicialmente, minha saudação à Web TV Lagoa e também o meu sentimento pela perda que tivemos do seu líder maior, Léo Lix, que certamente estaria conosco aqui agora, vibrando, como sempre vibrou, com a arte, a forma, as cores do Silvio Rebelo. Dito isso, eu diria que uma frase, há pouco citada pelo Otacílio Meirelles, que é outro amigo nosso que está presente aí, que tem uma coisa que dizia o Otacílio para mim, tem uma coisa, que parece que a gente perdeu algumas relações, que a gente perdeu, parece que algumas coisas se perdem, digo, o Otacílio, é sim. A gente perde, realmente, porque essa é uma época das nossas vidas, onde a gente se perde, e a gente se perde junto. Mas, o que é importante, é que ficam obras que nem esta do companheiro e amigo Silvio Rebelo. Rever essas cores do ateliê do Silvio aqui na praça, com a intensidade dessas cores, mostra quão intensa foi a vida dele. Mostra quão importante foi para nós, que tivemos o privilégio de conhecê-lo, e de ver o despertar desse talento, desde a sua primeira juventude, do libertar-se na sua juventude, é entender que ele deixa esse legado para a nossa cidade. Um legado de arte, um legado de vida, um legado de relacionamentos, um legado de solidariedade. Então, eu só posso dizer que, para mim, foi muito bom ter estado com o Silvio. Como também é muito bom conviver hoje com os seus amigos que estão por aqui. Já encontrei uns quantos? Está aí meu irmão, Cláudio. Está a Dena, está o Cláudio, está o Beto do Nils, está o Madeira. Tem tantos amigos dele. E há pouco o Manfredo, que veio ali, já envelhecido, assim, entendeu? Levar meu grande, citando meu Silvio, meu grande amigo do barco, amigo do barco. Está o Comar. São tantos amigos deles, do Silvio, que estão aqui, que parece que ele está presente entre nós. Então, o Silvio está aqui. Ou nós estamos com ele lá. Eu não sei qual é a posição melhor, mas acho que essas duas coisas certamente estão acontecendo. Estou aqui também com mais um dos amigos, com o Ayrton Madeira, amigos do Silvio. Como é que está agora a expectativa, ver já agora as obras, revendo as obras deles. E logo em seguida agora nós vamos ver também o documentário do Silvio, expectativa, que está vendo também os amigos, né, aqui. Como é que é essa emoção agora, nesse reencontro entre amigos aí? Sim, essa emoção, Renaldo, ela vem carregada de um misto de alegria e ao mesmo tempo de saudade muito grande desse grande artista que foi o Silvio, e antes de grande artista, um grande amigo que eu tive. Não deixa de ser um motivo de satisfação de contemplar o que foi o trabalho desse grande artista da Pense, pode-se observar pelas pessoas que estão aqui visitando esse evento. todos eles que tiveram, de uma forma ou de outra, mas principalmente pela sensibilidade artística Guerra do Silvio, todos visitando, entrelaçando como ele gostaria que fosse, as pessoas conversando, revendo, refazendo suas relações, enfim. Como eu falei, repito, é um misto de alegria e de saudade. Estou aqui com o Ota, o que é o Pire, né, que todo mundo carinhoso que chama aqui, o Otacílio. Silvio Rebelo, o que representa, na tua opinião, para a Tapes, tu que é grande amigo também, conviveu um pouco com ele também, hoje aqui, na nossa história aqui de Tapes? O Silvio, em questões da cultura, principalmente da arte plástica, da pintura, e no despertar do interesse, principalmente nas escolas, para o que é uma arte plástica, o que é pintura, o que é artesanato, ele tem uma presença fundamental. Logo que ele chegou de Salvador, ele já, inclusive, viajava para os interiores, para as escolas dos interiores, isso há cerca de 30 anos atrás, fazendo escolas de artesanato, de pintura, nos colégios, né. E tem esse legado que perdura até hoje, desse festival escolar de pintura, de artesanato, de que as crianças estão imbuídas e todo mundo, com muita alegria, com entusiasmo, participam, né, e com interesse. Além de, na área da música, o Silvio não era um músico, mas ele era, conseguia fazer boas poesias, e era um aglutinador de músicos aqui em Tapes, né. O Silvio Rebelo não é uma das coisas normais que acontecem na vida. Ele era uma espécie de estrela que viveu a vida de uma forma completamente voltada para a arte. Aliás, para mim, a arte é a manifestação má bonita, que mais revolucionária que o ser humano pode atingir. São várias as estrelas que produzem arte, e o Silvio era uma delas. Estou aqui com o Ayrton agora, depois de ter visto esse documentário. O que sentiu aí nesse peito aí? Emoção, emoção e emoção. Muito, 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 muito legal. Representa bem o que foi o Silvio. O texto do Léo me emocionou. As imagens, o vê-lo da forma como ele sempre foi, a simplicidade dele, a humildade do Silvio, o carinho e o humanismo dele. Muito, muito, muito lindo. Eu só tenho a agradecer pelo que vi, pelo que assisti, e pelo que essa sociedade pode vir a usufruir do que foi Silvio Rebelo na arte de Tapes. Tchau, tchau.